Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não-ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. Arlete Brandani fazendo uma pergunta que não é muito fácil de responder. Por quê? Erramos quando usamos o politicamente correto na obra? Ou isso é a essência de cada autor? Arlete, eu acho assim. Quando um assunto é polêmico e está causando discussão e cancelamento, é bom usar com cautela. Então, eu não necessariamente abraçaria o politicamente correto. Porque, às vezes, o politicamente correto é impossível. A sigla LGBTQIA+, é um exemplo. Quem é que consegue dizer uma coisa dessas? Então, ela é politicamente correta, mas ela é impraticável. Então, há momentos em que, sei lá, um grupo ou outro está defendendo alguma coisa e tal, e você até tem simpatia, mas não dá. Não dá para botar aquilo na sua obra porque é esquisito, é cheio de arestas e tal. Então, você tem que ter a sensibilidade. Mas você tem que saber também, se o assunto é muito, muito cheio de discussões aí mortíferas na nossa cultura, então, vai com calma. Você pode não ser 100% politicamente correta, mas você tem que ir com cuidado para ver se você não ofendeu ninguém. É um cuidado que se tem que ter atualmente para alguns grupos. E é um cuidado válido, Ana Laura. Totalmente. É um cuidado válido. Assim, seja respeitoso com todos os grupos. Eu acho assim, você transparecer que você tem respeito, mesmo que você eventualmente cometa uma agafe, você é compreendido. Então, acho que é um caminho. E procure, se vai falar de um determinado grupo, procure estudar bem o que acontece naquele grupo, para você não falar bobagem que é totalmente fora do que é a realidade, sabe? Tipo assim, aí você está colocando estereótipos que você tem a respeito de um grupo que não necessariamente corresponde à realidade. Verdade. Eu acho que esse é o melhor caminho para se seguir, e sem você ter aborrecimentos, em muitos casos, aborrecimentos que são merecidos. É, mas veja, olha aqui, a Carmen Moretzon está dizendo, botou a sigla, uma das formas da sigla, porque ela inclusive tem várias formas, né? Olha lá. L-G-B-T-Q-U-I-A+. Pelo amor de Deus, não dá nem para pronunciar um negócio desse. Ou eu desconheço. Pois é, eu que já dei curso disso, não sei o que tudo isso significa. Sendo que algumas coisas são absurdas, né? O que de queer, por exemplo, não faz sentido no Brasil. Que queer viraram estudos acadêmicos, principalmente nos Estados Unidos, um pouco aconteceu em algumas universidades brasileiras, mas não é uma identidade, ela é um estudo, né? Então, é um campo de estudo. Não faz sentido enfiar isso numa sigla. Só estou dando um exemplo para por que eu não gosto disso aí, né? Mas, basicamente, é impronunciável. Então, quem vai escrever o negócio, você acha que dá para colocar isso? Meus livros abordam a escravidão branca que aconteceu na Irlanda. Acha que isso pode ofender os negros? Não. Não é a minha intenção, só quero contar uma parte da história que ninguém diz. Não, eu acho ótimo botar a escravidão branca. Acho beleza. Assim, na Idade Média, na história da humanidade, a escravidão não era especificamente escravidão de negros. Isso passou a acontecer no século XVI. Mas, na história humana, toda a história humana é feita de conquista, conquistar uma cidade, conquistar um território, uma aldeia, e você escravizar todo mundo, matar as mulheres, as crianças e escravizar os homens. Então, assim, isso faz parte da história humana. Infelizmente. Passado o Bárbara. Mas, sim, houve escravidão em vários momentos. Então, sim, contar... Eu acho interessante contar a escravidão em supostas civilizações que são muito admiradas. É bacana para dizer, olha, não eram florzinhas, não. Gente, escravidão tem hoje. Aqui, no Brasil, tem escravidão. Inclusive, do nosso lado. Então, por exemplo, eu que moro aqui em São Paulo, o bairro próximo ao meu tem escravidão de bolivianos. Não sei como isso está nesse momento, se ainda está no auge ou não, mas muitos bolivianos são trazidos de lá. Os caras enfiam dentro de uma fábrica de costura, tranca eles todos lá dentro em condições insalubres. E eles ficam sete dias por semana trabalhando, costurando roupa por centavos. Então, você tem lojas grandes de marca, que nem vou falar aqui porque não quero tomar processinho, mas você tem lojas grandes de marca que usam roupas feitas com trabalho escravo. E foram já processadas por causa disso. Não sei como é que elas estão hoje, mas tem muitas que têm histórico disso. E é assim, está aqui, do meu lado da minha casa, do meu bairro tem isso, sabe? Você tem escravidão em fazenda de carvão, que os caras levam a pessoa para dentro, ela fica devendo... O cara está sempre descontando do salário, a pessoa está sempre devendo e não consegue sair de lá nunca mais. Ah, e os venezuelanos que fugiram da crise, muitos deles caíram em situação de escravidão. É. A escravidão é algo, claro, a ser criticado mortalmente, mas, de fato, ela acontece, infelizmente. Debaixo dos nossos narizes, inclusive. É, infelizmente. Então, é para ser criticado. É ótimo que se torne ficção, porque aí as pessoas, inclusive, percebem. Mas tem muita gente que está andando para lá e para cá e não se toca, né? Então, isso virar história, e a história tem que ser impactante, ser forte, provocar empatia, provocar as emoções, é muito bom, porque aí o leitor, a leitura fica assim, nossa, nossa, e de repente isso é verdade. E muito de ficção que tem por aí que é impactante, essencialmente é verdadeiro, né? Vira e mexe e aparece na TV aqui de polícia estourando o cativeiro dessas pessoas. Ó, se vocês querem saber mais sobre esse assunto, eu vou dar uma dica. Tem um cara que é uma autoridade nisso, que é o Leonardo Sakamoto. Ele tem até coluna no UOL. O Leonardo Sakamoto, ele é especialista em trabalho escravo dos dias de hoje. Então, ele acompanha todas essas operações, acompanha os processos. Então, se você procurar lá, Leonardo Sakamoto, trabalho escravo, você vai achar um monte de artigo dele sobre isso.